Presidente, a pergunta é do Augusto Nunes. Se esforçar, tem que saber que a pergunta é boa, senão a gente corta, a gente censura a pergunta do Augusto Nunes aqui. Ô Augusto Nunes, não vai botar o Paulo Guedes em cheque não, botar o PG em cheque não. Então é sinal que cada um, uma vez se esforçando, se dedicando, pode atingir o seu objetivo. Qual é a pergunta do Augusto Nunes aí? Pô, por que que fui abrir a boca, hein, Augusto Nunes? Não, vou botar aqui, presidente. Fala aí. Ministro Paulo Guedes, é possível calcular a queda do PIB nesse ano? Calcular a queda? Calcular a queda? É possível calcular a queda do PIB? Augusto, prazer falar com você, porque você que anunciou, você anunciou que o presidente Bolsonaro tinha me convidado para ministro. Eu me lembro disso, né? E eu estou te devendo já uma visita aí para a gente conversar, é que eu estou tão atolado nas medidas aqui que eu não tenho nem tempo para dar entrevista. Mas eu não acredito, a economia é um organismo vivo, da mesma forma que é muito difícil você prever o efeito de um vírus sobre um organismo particular, que é um organismo vivo, alguns reagem bem, alguns reagem mal, a economia é um organismo vivo. Então, o que a gente aprende em teoria econômica, principalmente nessas técnicas de previsão, é que há momentos em que há uma ruptura em todos os parâmetros, os modelos param de funcionar. Quando você tem um choque como esse, eu não acredito nas previsões que são feitas, porque nós somos organismos vivos, nós reagimos. Por exemplo, se a doença recede rapidamente, nós começamos a trabalhar, etc., podemos chegar... Vou dar um exemplo. Hoje, hoje, eu fiquei sabendo, por exemplo, nós acompanhamos as contas de luz diárias, o que está acontecendo com o consumo de energia. Hoje, nós estamos só 4% abaixo dos mesmos 20 dias de junho do ano passado. Então, hoje, nós estamos caindo só 4%. Se você pegar pura energia elétrica, o Brasil está caindo só 4%. Está todo mundo falando que o PIB vai cair 10%. Hoje, nós estamos caindo 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, quando há um choque desse tipo, todos os modelos usados para previsão falham, porque houve uma mudança, o que a gente chama de uma mudança de regime. Houve uma mudança dramática, uma crise que nunca aconteceu antes. Ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe a resposta. Então, as pessoas começaram a chutar menos 1, menos 2, menos 4, menos 10. A previsão do FMI, por exemplo, é menos 9. Eu acho que eles vão errar. Eu acho que vai ser menos do que isso. Então, essa previsão que fazem aí... Inclusive, a menina que fez a previsão, não quero... Eu gosto do FMI, é um pessoal muito legal, mas é uma moça da Coreia que está estreando na função. Veio aqui conversar comigo, não conhecia nada de Brasil. Nós conversamos meia hora, uma hora, ela saiu daqui e botou menos 9. Eu acho que ela vai passar aperto lá no final do ano, com essa previsão que ela fez. Mas vamos ver. Também não vou dizer que está errada nem que está certa. Só digo que não é possível fazer uma previsão dessa num momento como esse. E depende muito da gente. Por isso que o presidente fala, olha, vamos trabalhar. Em algum momento nós temos que voltar, porque nós somos organismos vivos. Por exemplo, se nós ficávamos em casa 3 anos, é depressão. É garantido, é depressão. 3 anos em casa, vai parar a produção, para consumo, para tudo. É um limite. No outro limite, se a gente sair amanhã, todo mundo correndo de repente, pode ser que a doença também espalhasse mais rápido. Então, é um equilíbrio difícil. O presidente foi... Quando ele disse, olha, tem duas ondas. A primeira é da saúde, bateu na gente. Depois vem a da economia. Ele chamou atenção para isso. Cuidado, que se ficar todo mundo parado, aí vai ter o dinheiro que nós injetamos. Tem um trilhão aí circulando, mas a prateleira vazia. Se ficar todo mundo em casa. Ainda bem que o pessoal do campo, justamente como tem distanciamento social natural, o cara no campo, ele está no campo, aberto, distante um do outro, eles mantiveram a produção e eles estão salvando o Brasil. Quando você fala do campo, em alguns estados, foi proibido ir na praia. Agora, o MS diz que o sol faz bem para o elemento aí transformar a vitamina D. Então, quanta coisa errada foi feita durante a pandemia. Agora, Augusto, curiosidade, né? Com o pessoal de fora, não sei se é má vontade ou é desinformação. Tudo para nós é potencializado de forma negativa. Eu recebi há duas semanas as credenciais de três novos embaixadores no Brasil. Uma embaixadora da França e ela é dessa questão ambiental. Nós vimos o currículo dela e estava juntamente com o ministro Ernesto Araújo, ali das relações seriores, e nos prontificamos para ela viajar para a região amazônica. Quando falar que está pegando fogo a Amazônia, um avião da Força Aérea, um avião da Presidência da República, vamos sobrevoar a Amazônia, onde ela quiser ir, para mostrar, logicamente, levando gente da imprensa, né? Para mostrar a realidade do que acontece no Brasil. Porque lá fora, ninguém preserva tanto o meio ambiente como o nosso. Mais de 60% do território é preservado, de uma forma ou de outra. Lá fora, você não encontra um palmo de mata ciliar, tá? Junto aos rios. Agora, nós pagamos um preço muito alto no tocante a isso daí. O ano passado, tivemos uma média de foco de incêndio inferior à dos últimos anos. E assim mesmo foi potencializado, como se eu estivesse botando fogo no estado, na região amazônica, como um todo. Tem mais uma pergunta do Augusto Rolando aí? Zé Maria. Zé, vai. Fala, Zé Maria. Presidente, é bom que o ministro Paulo Guedes esteja aí. O Supremo proibiu a possibilidade de redução de jornada de trabalho e, consequente, redução salarial. E também definiu que os poderes vão manter o orçamento independente da arrecadação. Servidor público. Como é que isso vai se refletir nos cofres públicos? Para o servidor público. Olha, eu tenho conversado com o nosso presidente o seguinte. A opinião pública, em geral, acha que na hora de sacrifício, esse sacrifício tem que ser compartilhado. Então, a opinião pública acha que é natural, da mesma forma que o setor privado, há uma queda de salários, da mesma forma que tem gente que perde o emprego, etc., que o setor público também deu uma contribuição. Eu, conversando isso com o presidente, nós estávamos falando sobre exatamente que o presidente... O presidente segurou o salário do setor público esse ano e o ano que vem. Quer dizer, o presidente não quis atingir nenhum direito adquirido, reduzir salário de ninguém, mas aceitou que houvesse um compartilhamento. Porque tinha gente pedindo aumento de salário, tinha governadores pedindo recursos e querendo usar esse recurso, talvez, sobre forma, ano eleitoral, dando aumento, etc. Então, o que nós fizemos, o que o governo fez, e o presidente chamou os governadores, chamou o presidente da Câmara, chamou o presidente do Senado, e fizemos um acordo pelo qual os recursos vão para os estados e municípios, mas tem que ir para a saúde, não pode virar aumento de salário, justamente para mostrar a opinião pública que também os funcionários tinham que abrir mão disso. Ora, houve funcionário que reclamou disso, é um erro, porque a opinião pública está pedindo mais. A pergunta, na verdade, ela está dizendo o seguinte, por que que não corta? Será que o Supremo não está errado de manter os salários na hora que todo mundo está perdendo? Então, por isso que eu achei ponderada a atitude do presidente, tem gente pedindo queda de 25%, lembra disso? Gente pedindo corte de 25%, para mostrar que eles estavam participando do sacrifício. Por outro lado, tinha gente querendo quinquênio, anienio, milênio, dulcênio, uma opção de coisa que eu falei, peraí, dá as medalhas depois da guerra. A guerra está começando agora, nós vamos dar medalha e aumento para todo mundo? Então, o presidente, com uma linha muito ponderada, falou, tudo bem, não tem nem esses aumentos, mas também não tem a queda. Vamos manter esse salário aí por dois anos. Só o Zé Maria aqui, eu entendi, eu acho que um pouquinho melhor que você, Zé Maria. Não, eu sei que o Zé Maria está falando que o Supremo decidiu que não pode cair. Vamos supor que o Congresso, uma Assembleia Legislativa, do Estado qualquer, quisesse reduzir o salário. Não pode. Agora, eu pergunto uma coisa. E se a arrecadação, não supor, espera que não, mas se caia? É fato, caiu. Não, é fato, caiu. Vai continuar pagando em geral? É fato, caiu, caiu. Isso aí é o que eu estou dizendo. A opinião pública olha para isso e acha que são privilégios mantidos. A opinião pública acha isso. Então, eu estou relatando. Nós, quando enfrentamos o problema um pouco antes, nós falamos, olha, não dá para dar aumento. Pode até não reduzir, mas não pode dar aumento. O Supremo veio agora e falou assim, e não pode nem reduzir, nem jornada de trabalho, nem isso. Ora, a opinião pública, eu acho que é desfavorável a essa avaliação. Por outro lado, eles acham que constitucionalmente estão assegurando direitos, direito ao salário, etc. Nós vamos responder mais perguntas. Então, o que acontece? É uma utopia. Se não entra dinheiro na caixa d'água, como é que você quer tirar mais água da mesa? Se nós ficássemos, é o exemplo que eu dei. Se ficar seis meses, um ano, um ano e meio, vai ficando parado muito tempo, daqui a pouco não paga nem salário. Não paga nem salário. Pode decretar o que quiser. Não vai ter recurso para pagar. Outra pergunta, Zílio? Fiusa. Fiusa, para não... Está faltando mais uma pergunta do Pígono Zílio. Mesmo, a pandemia interrompeu aí uma grande reforma que o governo estava dicendo, que é do Pacto Federativo. Sim. Que ia praticamente irregular toda a questão fiscal no Brasil por muito tempo. Perfeito. Como é que vai ser a retomada dessa agenda? Que mudanças na agenda de reforma precisarão ser feitas aí nos próximos meses para que se retome essa agenda essencial do país no momento? Olha, eu acho que com gente como vocês perguntando, eu vou precisar de uma hora, um programa especial. Vocês são muito bons. Eu empresto o Paulo Guedes aí. As perguntas são espetaculares. Mas, Fiusa, isso é fundamental. Porque o que acontece? O nosso foco era primeiro no controle das despesas. Eram três grandes despesas, subindo descontroladamente. Primeiro, Previdência. Fizemos a reforma da Previdência. Segundo, juros. Então, nós desalavancamos bancos públicos, reduzimos esse endividamento em bola de neve, travamos as despesas e aí os juros desabaram. E aí economizamos muito também com juros. Então, com o excesso, com os privilégios da Previdência, nós economizamos, derrubamos também, como dissemos antes. Gastávamos muito e gastávamos mal. Então, começamos a cortar esses gastos justamente nessa dimensão ruim. Excesso de Previdência, privilégios na Previdência, juros para gato gordo, quer dizer, gente vivendo de renda, jovem ainda. E, ao mesmo tempo, os salários de funcionalismo, que estavam muito altos, subiram 50% acima da inflação em 17 anos. Quer dizer, virou uma casta em relação ao resto do Brasil. E quando vem o coronavírus e bate na economia brasileira esse meteoro, agudiza essa diferença. Todo mundo agora vê o seguinte, além de estabilidade no emprego, além dos privilégios da Previdência, não sofrem também queda de salário e não participam do sacrifício geral. Então, a opinião pública é essa. Nós fizemos o quê, Fiuza? Nós tínhamos essa agenda de reformas, nós tivemos que desviar das reformas estruturantes, nós tivemos que desviar para as medidas emergenciárias. Agora, estamos acabando de anunciar as medidas emergenciais. O presidente agora vai expandir um pouco aí. Tivemos três meses a 600, agora vamos mais três meses descendo, 500, 400, 300. E aí voltamos ao nosso programa de reforma. Já fizemos o saneamento. Vamos fazer agora a partilha, da partilha para a concessão no petróleo. Vamos fazer o gás natural, vamos fazer o setor elétrico. Quer dizer, vamos destravar os investimentos do país. Porque mudou um pouco a ordem de prioridade. O Pacto Federativo, como você disse, que era uma prioridade para dar dinheiro para os estados e municípios, esse ano não precisa mais, já demos muito mais do que eles jamais receberam. Para ter uma ideia, nós fizemos de transferência aí, em poucos meses, nós demos 50% do que o Bolsa Família pagou desde 2004. Nós, em poucos meses, demos 50% do que eles deram ao longo de anos. Porque foi essa calamidade que nos atingiu. Então, nós estamos... Por mês do auxílio emergencial, vale mais do que o Bolsa Família de um ano todo, com o 13º. O Bolsa Família do ano inteiro é 50 bilhões, com o 13º. Nós estamos gastando 50 bilhões por mês, por mês, com essa emergência. Então, a prioridade, como você perguntou, qual é a prioridade agora? Mudou ligeiramente. A prioridade agora é emprego e renda, recuperação da economia. Então, emprego e renda. Então, a gente vem agora com o programa Verde Amarelo para criar aí um universo de trabalhadores invisíveis. Achamos 30 milhões de brasileiros, 38 milhões de brasileiros invisíveis, que nunca pediram nada para o Estado. Eles querem o direito de ganhar a vida deles por conta própria. Então, nós vamos criar uma rampa de ascensão social. Esse pessoal tem capacidade... Pode empregar sem encargo trabalhista, sem nada disso, porque não é uma legislação. É uma legislação para acabar com o desemprego em massa. Então, nós vamos submeter isso ao Congresso brevemente. A prioridade agora é geração de emprego. Precisamos justamente abrir novos horizontes de investimento. Então, vem investimento em gás natural, choque na energia barata. Isso vai chegar no botijão de gás daqui a pouco, vai ficar barato. Vamos fazer depois a reforma tributária, vamos reduzir os IPIs, vamos também tornar a cesta básica acessível, tudo isso acessível para a população. Comprar fogão, geladeira, se a gente tirar os IPIs, isso tudo desaba, o preço desaba. Então, nós vamos retomar a nossa agenda de reforma estruturante. Reforma tributária, marco regulatório dos investimentos, criação de emprego com a desoneração da folha de pagamentos. Nós vamos partir para cima. O Brasil vai surpreender o mundo. O ano passado, nós surpreendemos fazendo a reforma da Previdência, quando ninguém achava que era possível. Esse ano, nós, durante a pandemia, estamos... O Congresso está trabalhando, está todo mundo lá trabalhando. Aprovaram o saneamento ontem, aprovaram a carteira de motorista. Quer dizer, nós vamos surpreender. Nós vamos surpreender. O Brasil vai surpreender. É um povo valente. Vamos furar as duas ondas e vamos sair do lado de lá. Paulo, me permite aqui a última pergunta do Vitor Brau, da Jovem Pan. Pigo, nos via. Fala. Ministro, boa noite. Há empresários aí que têm reclamado da dificuldade de acessar as linhas de crédito que foram anunciadas pelo governo federal. Empresários que estão com dificuldades de conseguir esse dinheiro para manter as portas abertas. Em relação a isso, qual a situação, ministro, ou a opção desse dinheiro e qual a previsão? Quando isso vai ser solucionado? Nós falamos a verdade. Houve o problema, sim. Nossos programas de crédito tiveram um desempenho insatisfatório. É o melhor time. São os caras mais técnicos, mais sofisticados. É o grupo, justamente é esse grupo. É o Pedro lá na caixa. É o Campos no Banco Central. É o Rubem Nova no Banco do Brasil. É o Montezan no BNDE. É um timaço. Agora, às vezes, é assim. O timaço entra, o Vitor toca na bola. A bola acaba... Faz a culpa. O outro time acaba fazendo o gol. A bola entra ao contrário. Nós tivemos um desempenho insatisfatório no início. Seguimos aperfeiçoando. Tanto que... Eu contei. Primeiro, nós soltamos 200 bilhões de compulsórios. Não funcionou direito, porque os bancos estavam impulsando os recursos. Aí, nós fomos para a folha de pagamentos. Começou a funcionar, manter emprego. Não estava satisfatório. Aí, nós criamos um outro programa espetacular. Primeira vez que a Receita Federal liga para o microempresário. Nós pegamos 3,2 milhões de pequenos empresários que pagam imposto. Bons pagadores de imposto. Gente simples. E estava reclamando que o dinheiro não chegava. Não está chegando, não? Então, você vai receber uma ligação da Receita Federal. A Receita Federal liga para o cara e fala, ó, você foi um bom pagador de imposto, você pode passar aqui e pegar 30% do seu faturamento mensal, que nós... Passa na caixa e pega o dinheiro. Paga no Banco do Brasil e pega o dinheiro. Melhoramos o alcance. 200 mil já chegaram lá. 200 mil já se cadastraram. Pois é. Nós já emprestamos 6 bilhões de dinheiro. Isso. Então, nós estamos melhorando o tempo inteiro. Mas concordo, viu, que o desempenho inicial foi insatisfatório. E entrou o Real Madrid em campo, entrou o Barcelona em campo e nós estávamos perdendo para o Bangu de 2 a 0. Aí tentamos virar o jogo. Ainda bem que tu não falou Botafogo, pô. E tentamos. Aí viramos o jogo. Viramos o jogo. Ó, o novo ministro da educação é botafoguense, hein? É o Decotelli. O Decotelli é botafoguense. Reforçou o nosso time aqui. Não tive influência nenhuma na escolha. Agora, o Decotelli foi professor nosso no IBMEC 20, 30 anos atrás. Depois foi professor nosso de novo na HSM 10 anos atrás. Conheço o Decotelli, foi uma bela escolha sua. E eu não falei nada. O presidente tira do... Vai lá, pesquisa, pega o WhatsApp dele, conversa. Eu não falei nada, porque ele já tinha me dado uma opção no ministério. Se eu começo a dar palpite, eu só estou aumentando o meu problema. Então, eu fiquei quieto. É quando se começa a pintar os nomes, né? É uma avalanche de informações nas redes sociais, né? Uns batendo, outros elogiando. Então, você quer saber... Olha, quando tiver eminência, escolher o ministro, se você quiser saber da vida do teu vizinho, né? Diz que ele vai ser ministro. Você disse que é cotado para ser meu, João da Silva de Oliveira, teu vizinho. E planta aí umas notinhas aí que vai aparecer rapidamente toda a vida progresso desse cara na tua frente, né? O que ele fez, o que ele não fez. Desde os cinco anos de idade. Inclusive, uma revista, à época, com questão de três anos, fez uma matéria em Eldorado Paulista. Tá? Olha só. Em Eldorado Paulista. Eu já sei. Eu só chegava. Não, não. Eu só chegava. Olha o que saiu na revista, à época, a meu respeito, os três anos atrás. Que eu saía pelado na rua, eu tinha cinco anos de idade, segundo a revista, passei pelado na rua, me referindo a uma vizinha de gorda. Olha só. Com cinco anos de idade. Eu confesso que eu não lembro dessa passagem. Se alguém se lembrou dessa passagem, se for verdade, eu não sei. Mas, a partir dos cinco anos de idade, você não está imune aí a ter sua vida devassada. Então, espero não trocar nenhuma e não é nenhum ministro. Nós estamos com uma falta na saúde. Mas, se bem que o Pazulho está indo muito bem. A parte de gestão está excepcional. Uma coisa que eu nunca vi na história do Brasil, a questão de gestão, está indo muito bem. Sabemos que ele não é médico, mas ele está com uma equipe fantástica dentro do Ministério da Saúde. Muitos querem que a gente coloque lá um médico. E, agora, um médico dificilmente é gestor também, né? Mas, tudo bem. Mas, se aparecer um médico, um gestor, a gente conversa com o Pazulho e vê como é que fica aí. Uma hora de live. Facebook, 70 mil. YouTube, 43 mil. Pingo do Zinho, 95 mil. Está ganhando a gente. Jovem Pan News, 19 mil. Prezado Vitor Brown, Zé Maria, Fiúza, Augusto Nunes. Muito obrigado por compartilhar o nosso sinal. O Vitor Brown, só para dizer, não parou não. O Roberto Campos já anunciou outro programa ontem de crédito de novo. Melhor ainda. E nós estamos estudando até o bônus de adimplência, que é o seguinte. O sujeito pequenininho, que foi lá, pegou o empréstimo, trabalhou bem, conseguiu se recuperar lá na frente. Pagou o empréstimo dele, pagou os impostos. Pequenininho, ainda está pagando o simples. A gente pode até dar o bônus de adimplência. Perdoa o crédito. Nós estamos estudando isso também e, possivelmente, venha isso aí. Estamos estudando isso para os pequenininhos. E eu fui mal interpretado naquela reunião que vazou. Eles estão falando... É, o que eu falei? Quando a empresa é grande, tipo companhia aérea, nós vamos ganhar dinheiro. Nós damos dinheiro para salvar, mas ele tem que pagar a gente. Agora, se a empresa é pequena, nós não vamos ganhar dinheiro. Eu não disse que nós não íamos dar o dinheiro. Eu disse que nós vamos dar e vamos perder. Com o pequenininho, você sabe que vai perder, porque ele está ali lutando para sobreviver. Você tem que tentar ajudar. De cada 100 que você ajudar, 50, 60 vão sobreviver, 20, 30, 40 podem não conseguir. E você perde dinheiro. E a função é essa mesmo. O governo vai ter que correr esse risco de perder esse dinheiro com o pequenininho. Agora, o grande não é vergonha. Eu salvava uma baleia, um jumbo, um elefante e não pegar pelo menos o rabinho ou uma orelha e levar para casa. Ele tem que pagar um pedaço do dinheiro público que foi gasto lá. Então, foi muito mal interpretado quando eu disse, olha, o grande a gente ganha dinheiro, o pequeno não. Mas vamos dar o dinheiro para o pequeno também. E no pequeno, nós não queremos ganhar dinheiro. Se ele pagar o empréstimo, a gente vai até dar esse bônus de adimplência. Ele pagou o imposto do ano seguinte, você salvou a empresa. Ela paga o imposto do ano seguinte, vai pagar o resto da vida, é um bom pagador. Para que você vai chatear o cara? Dá perdão no empréstimo dele. Estamos estudando isso também. Podemos encerrar, Paulo? Bom, pessoal, ele está me encerrando. Quem está ligado na gente aí, liga ali no Pigo, passa para o Pigo do Zir. Eu não sei se vocês têm mais algum tempo de programação lá, o Augusto Nunes com o seu time. Tudo bem. Então, muito obrigado pela presença, pela acompanhar a nossa live. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço a todos.